E aí, beleza? Pra vocês que não me conhecem, vocês acabaram de me conhecer, meu nome é Arturzinho e esse aqui é o Adrian. Gente, acabou de criar esse canal aqui e esse vídeo faz a gente tentando fazer um nome, criar um nome pro nosso canal. E, mano, vejo até o final, porque tá muito bom, tá muito engraçado. Mano, que nome que nós colocamos pro canal? Que nome que nós colocamos pro canal? Eu coloquei os Babagril, mas vai ficar chato, vai ficar louco. Você sabia. Vai, vai, não, tem que ser um nome meio foda. Sigma, louco. Mano, que tal o Diogo The Funk? Não, não, tô brincando. Eu tô brincando, eu tô brincando. Que tal a gente botar gol lá? Que tal você, mano, que tal o nome ser Clube das Manas? Não, cara. Mano, eu acho que esse café é uma mágoa aí, tá, dá certo, velho. Que tal o make de meninas? Olha aí quem que eu vou te mandar no Discord. Manda aí. Manda aí. Manda aí. Vista de nossos canais prontos pra ver se é mulher bom na massa. Lute com uma garota. Canal para as mulheres cubres das manas. Agenda de uma dama. Inspira mulheres bem que de meninas. Pericles. Perfeito, Pericles Mano, que tal não é botar o nome Youtube Eu quero me matar, véi Já sei, mano Bora botar o nome De Lionel Messi Peraí, peraí, peraí Vamos botar o nome assim, ó Peraí, peraí Vê aí minha transmissão aí, véi Vê aí minha transmissão A gente vai pegar aquelas tabelas lá Tá vendo? Vamos para cá É galera, Arthurzinho aqui Continuando Como o resto do vídeo é eu olhando a transmissão do Adrian Decidi pular logo de uma vez e passar o vencedor E o prêmio de nome de canal vai para os Baba Grill What the hell Oh my God, no way E aí